Neste tutorial vamos aprender o que fazer após contratar a hospedagem. Assim que você contratar, você vai receber um e-mail. É um e-mail de boas-vindas, agradecendo por você ter contratado e perguntando qual o seu nível de conhecimento sobre o produto. Logo aqui, você vai ter uma opção chamada Acessar painel. Clique nela. Você vai ter a visualização do painel da hospedagem. É aqui que todos os produtos do Wallhost estão. Você tem que digitar o seu e-mail e a sua senha. Caso você não lembre qual é o seu e-mail e qual é a sua senha, é muito fácil. É só clicar em Esquecer a senha. Aqui, você vai conseguir recuperar a senha apenas digitando o e-mail. Caso você não lembre qual é o e-mail que você contratou o produto, pode te ajudar a lembrar. Quando você contratou o produto, você clicou em Contratar. Você provavelmente caiu neste fluxo, onde precisou criar uma conta de usuário e senha para contratar. Esse e-mail que você criou para conseguir comprar o produto é o e-mail que a gente está pedindo lá no painel. Voltando no painel, digite agora seu e-mail e sua senha e clique em Entrar. Na primeira vez que você entrar, vai aparecer um resumo da sua compra, qual foi o plano que você contratou e outras informações. Clique em Continuar. O painel da hospedagem irá abrir. A gente tem um vídeo explicando exatamente o que cada elemento significa dentro do painel, só que agora vamos focar nos primeiros passos. Clique em Configurar, neste botão laranja. O primeiro passo é escolher o domínio do seu negócio. No caso, o plano que eu contratei, eu ganho um domínio .online, então eu devo selecionar no canto direito o .online. Dê um nome para o seu domínio. Clique em Continuar. Se aparecer a opção como verde, quer dizer que ninguém está usando esse domínio e que você pode usar, então clique em Continuar. Foi enviado na sua caixa de e-mail um e-mail de confirmação do registro do domínio. Verifique ela. Pode demorar alguns instantes. O que você vai receber é exatamente esse, dando parabéns pelo registro do seu domínio. Após isso, volte para o painel de hospedagem. Voltando ao painel, clique em Ir para a administração da hospedagem. Pronto! Os primeiros passos já foram dados. Agora, os próximos passos é construir um site clicando em Administrar. Para você aprender como construir um site em WordPress, assistam o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até agora! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.